Música Inicialmente cumprimento a comunidade de Candiota e de São Jerônimo, em especial os prefeitos Folador e Evandro. Como nós já tínhamos informado anteriormente, hoje, no dia 26, às 10 horas, nós realizamos uma reunião com a CGT EletroSul. Fomos muito bem recepcionados pelo presidente Antônio Carlos Krieger e toda a sua equipe. A reunião foi muito boa, foi muito proveitosa e conseguimos dar o primeiro passo para a construção de um diálogo. Esse diálogo começou a ser construído no dia de hoje. Tenho, sim, muita esperança, mas muita esperança mesmo, que ele vai ser muito proveitoso. E vai precisar, sim, do esforço de todos, de todos mesmo. No caso, Defensoria Pública, a empresa CGT EletroSul, os municípios respectivos, Candiota e São Jerônimo, e também de toda a comunidade. Existe ainda muito trabalho pela frente. Nós precisamos ainda de fazer um grande esforço no sentido da conciliação, da resolução extrajudicial desse conflito, mas no que nós sentimos hoje da reunião, a empresa também está querendo o diálogo, está querendo o acordo. Isso aí é muito positivo. Eles foram muito receptivos com as demandas apresentadas por nós e tenho certeza que no futuro teremos, sim, boas notícias para toda a comunidade. Vamos continuar trabalhando. O trabalho recém começou. Mas aquilo que nós falamos quando estivemos, em especial em Candiota, no mutirão de atendimentos com os moradores, lá no CTG Candieiro, que eu disse que o trabalho está apenas no início, ainda vale. Foi a primeira reunião com a empresa, muito proveitosa, saliento, mas é a primeira reunião. Teremos ainda muitas reuniões até que um acordo possa ser construído e que também os interesses de todos os lados sejam atendidos. Tchau. 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 Tchau.